O José é o responsável por organizar o passeio entre os amigos. O grupo é do interior de São Paulo e há cerca de seis anos escolheu a Aruanã para passar as férias. Eu alugo as casas, alugo, às vezes a gente acampa, já fomos para o Mato Grosso, Goiás, já fomos para Luiz Alves várias vezes. Aqui para a Aruanã começamos em 2019 e estamos vindo até hoje. Nós já fomos para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Estado de São Paulo, Minas, mas é bom, a turma é tudo de confiança, nós já estamos ficando velhos, estamos trazendo os meninos para ensinar eles, mas está ótimo. Há uma semana em Aruanã, os amigos se dividem entre curtir a tranquilidade da casa que alugaram e as pescarias no Rio Araguaia. Roberto diz que a viagem sempre é programada com antecedência. Tem que ser programada, porque se a gente continuar, às vezes na temporada não achamos lugar para ficar, né? Então a gente deixa para o Redondo ajeitar, para o Miller ajeitar e a gente faz o valor que dá para todo mundo pagar. O empresário Alessandro diz que vale a pena percorrer quase mil quilômetros para descansar nas praias de Aruanã. A gente fica muito aqui no Rio, a gente é a cidade, a gente não conhece a região, mas o Rio Araguaia é nossa paixão, né? Apesar de ser um local que só tem homens, o negócio aqui é muito bem organizado. Vou até tampar aqui a panela, porque eles acabaram de fazer o almoço. E dois dos integrantes desse grupo são destinados só para cozinhar, que são esses dois aqui. Vocês são os responsáveis pela cozinha? Somos. Como é que funciona essa divisão? É que é o seguinte, eu e ele programamos o cardápio, mas nem pergunto pessoal, porque senão você já viu, né? Onde é que tem dez, é a divergência, então nós combinamos, faz, fala, tá pronto, moçada, aí o pessoal ataca. Agora, como só tem homem aqui, é muita comida? Muita. Primeiro a gente sai para fazer as compras no supermercado, né? Vamos lá escolher, tem algumas pessoas que não comem carne, a gente faz uma verdura, uma salada, então é tudo bem organizado para pessoas não passar dificuldade. Uns comem carne, outros comem umas verduras, todo mundo sai satisfeito. Vale a pena essa distância toda para se divertir aqui em Aruanã? Se vale, cara, o ano passado veio meus dois filhos, daqui a um dia vai vir meus dois netos, que vai fazer 18 anos. Tem uma tradição que vai passando de pai para filho? Com certeza. Miller é filho do cozinheiro Amarildo e segue a tradição do pai de sempre viajar para o Araguaia. Meu pai viaja com essa turma tem 30 anos e eu sempre quis vir e falo, ano que vem você vai, ano que vem você vai, mas nunca trouxe. Aí peguei uma certa idade, comecei a enturmar e tem uns seis anos que eu estou com a turma já. Ele conta que não falta o que fazer na viagem entre os amigos, é diversão o dia inteiro. Todo dia tem coisa para fazer, se acorda tem gente fazendo coisa, é sensacional, estar junto não tem explicação. Na praia do cavalo, a nossa equipe também encontrou essa turma aí só de mulheres. Algumas vieram de longe para aproveitar as águas do Araguaia. Mas você é baiana? Sou de barreiras. O que te atrai aqui tanto na praia do Mestre? Tudo, porque é bom demais. É ótimo, vale a pena. Nós viemos para Rio Verde, para a pecuária, né? Aí houve o convite para vir com uma turma aqui e eu aceitei, estamos aqui. Pela primeira vez em Aruanã, Dona Maria disse que amou as praias, mas aprendeu o que não pode faltar para quem vem para cá. Ah, meu Deus. É pelente, né? É pelente, meu filho, porque daqui a pouco a piniqueira é grande, ninguém é de ninguém. As amigas da Dona Maria também amaram conhecer a Praia dos Goianos. É o mar goiano, né? Não tem como deixar de vir aqui. É o mar que nos traz a Goiás, é o mar do Araguaia, né? É perfeito aqui. E elas dão até dicas de como aproveitar melhor a vida. Feliz, alegre, conversar, bater papo, ter comunicação com as pessoas, tá entendendo? Porque de cara a fé não dá, não. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto